Mais um pacote, galera. São 50 pacotes. E aí, pessoal, será que isso aqui a gente vai dar sorte? Vamos lá? Galera do céu! Galera do céu! Tô tremendo, mano! Mano, é ouro essa porra! É ouro, galera, é ouro! É ouro! Puta que pariu, mano! É ouro, caralho! É ouro essa porra, mano! Tá até grudado aqui, pessoal! É o Messi ouro, porra! É o Messi de ouro, caralho! Puta que pariu, mano! Mano, galera! Olha, tem até uma brilhante aqui no meio, galera! Galera do céu! Mano, pessoal, deu quatro gramas e meio o pacote! Eu pesei o pacote todo, pessoal! Você vai pesando! Eu não sei quando deu todos os pacotes lá! Eu tinha uma grama a mais, uma grama a menos! Mas esse aqui foi o mais pesado, galera! Que eu pesei lá na banca! Galera do céu! Puta que pariu! Puta que pariu, mano! Mano do céu! Eu não acredito! Galera! Mano do céu! Olha isso aqui! Olha isso aqui, pessoal! Puta que pariu! Eu me arrepiei todo! Olha isso aqui, pessoal! Mano do céu! Olha isso aqui, galera! Duas Messi extra! Mano do céu! As mais caras que tem, galera! Colo no álbum! Mano! Duas extra! A dourada e a prata, galera! Leonel Messi! Que top, mano! Que top! Mano do céu! Veio mais essa aqui também, ó! Veio uma dourada! E veio... Calma aí! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Seis segurinhas, pessoal! Veio seis segurinhas nessa! Seis segurinhas! É cinco, né? Que vem! Mais uma dourada aqui, ó! Puta, mano! Galera, vocês viram? Me arrepiei inteiro, pessoal! Não é mentira, não! Puta que pariu! Duas Messi! Caralho! Obrigado, meu Deus! Duas Messi! Uma dourada e uma prata! Galera! Mano, será que vai ser mais alguma coisa aí, pessoal? Duas Messi! Puta, que top, mano! Duas Messi! Caraca, mano! Vamos lá pros pacotinhos aqui, ó! Amém.